Fala pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez. Pessoal, tô aqui na Revestir 2020, tô aqui ó, no stand da Salva Brás. Tem novidade da Salva Brás, pessoal. Vocês já sabem, já conhecem aí no canal Azulejista. Eu sempre falo do salva-piso, da importância de isolar o salva-piso. Já usei salva-bancada também, mostrei pra você aquela película filme azulzinha, protege sua bancada. Tem muito mais coisa, salva-quina, eu uso sempre nas quinas de porcelaná também. E hoje o Paulo tá aqui, o Paulo da Salva Brás. Não conheci ele pessoalmente, prazer de conhecer, Paulo. Enorme, prazer enorme conhecê-lo e mais do que isso, tê-lo aqui presente visitando o nosso stand, Franz. Obrigado. Paulo, qual que é a novidade, as novidades aí da Salva Brás pra esse ano? Legal, na linha de proteção de piso, o salva-piso acho que muitos de vocês aí já conhecem. É um produto top de linha ali, com uma proteção extrema. E a gente buscou um produto intermediário. Por quê? Porque alguns clientes, aqueles que não usam nada de proteção, usam lona plástica, ou usam o próprio papelão, nós queremos um produto intermediário, que vai garantir também uma obra de piso muito protegido. É um papel de altíssima gramatura, maciço, onde vai te proporcionar aí uma proteção muito grande contra os riscos, arranhões, quer dizer, ele cria um isolamento muito grande. E ele é absorvente, mas se cair um líquido, você já tem que ter uma preocupação um pouco maior. Ele não é impermeável como salva-piso. Exatamente, ele não é impermeável. Ele é absorvente, mas não impermeável. Então, isso você tem que ter um cuidado. Mas esse cuidado, por exemplo, é o mesmo que você tem que ter com papelão. Quem já usa papelão, eu diria que é uma substituição muito superior ainda. Só para vocês terem uma ideia do que o Paulo está falando, esse produto salva-obra é esse aqui, ó. Ó, salva-obra. E ele está instalado no chão. Suponhamos que esse piso esteja sendo protegido, pessoal, na sua casa. Porcelana, você acabou de sentar. Eu fui lá sentar o piso para você, acabei de sentar o piso e coloquei o salva-obra. Aí outros profissionais vão aí trabalhar, deixa que é uma ferramenta. Ó como é que ele é resistente. O Paulo vai fazer um teste aqui de resistência, ó. Viu? Vamos pegar, não tem uma ferramenta, mas ó... Está vendo? Você pode bater no piso com o máximo de força possível, que ele vai te garantir uma proteção muito superior ao papelão, ou a lona plástica, e é um custo muito mais acessível. Esse foi o grande objetivo, tornar acessível para aquelas pessoas que estão instalando um piso, não vou dizer mais barato, mas um piso não tão sofisticado, que não justifica, às vezes, uma proteção dessa. Então, a ideia é a salva-obra é atuar e atingir todos os públicos, todos os nichos de mercado. Esse é o grande lançamento daqui. Lembrando, pessoal, que a cultura de proteger um piso pós-assentamento é assim, todo mundo tem que ter. Por quê? Se você precisar trocar um piso, você vai ter o custo com um piso novo, com o instalador, ele vai ter que arrancar o piso antigo, reinstalar o piso novo. Muitas vezes o piso novo, o reinstalado, não fica com a mesma cor do antigo. Não tem o mesmo lote. Não tem o mesmo lote. Então, assim, proteger. A cultura de proteger o piso, pessoal, depois de assentado, tem que fazer parte do cotidiano dos profissionais. Se não dá para comprar salva-piso, se não dá para comprar, não proteja. A mensagem é que seja um profissional, e o profissional zela pelo que ele está fazendo. Não simplesmente fiz o meu trabalho, vou embora, vira as costas, tchau. O cliente não vai estar satisfeito, por mais que você tenha feito um belo trabalho. O cliente vai ter um piso riscado, e aí? O cara não ficou satisfeito. Então, a ideia, realmente, é a cultura da proteção. É isso aí. Valeu. Pessoal, vou ficando por aqui. Daqui a pouco trago mais informações sobre... E essa não é a única novidade, não. Tem mais novidade da salva-piso também, da salva-abraço. Daqui a pouco eu trago mais para vocês, beleza? Paulo, obrigado mais uma vez. Valeu.